A boca da minha sogra é um túmulo. É que ela guarda cegadinha por causa da caatinga. Eu tenho até ela um copo de pinçol, vê se passa. Ela é mascafão, mas é meu filho. Não, ela come aquele diabo verde de limpar bojo. Vixe Maria. Se ligou, seu pai ligou aí. Se você quiser fazer uma cobrança a alguém que está lhe devendo, se você quiser mandar um alô, dizer os apelidos de alguém, a caixa é 08132071500, vinte e quatro horas por dia feito com o seu macaco. Se defenda ele com uma salsicha. Vamos ligar agora aqui, não sei se eu ligo negada. Vou ligar, cobrar para um celular pedindo sinal do faixa. Um abraço para o grande empresário da bombardeia, o Zé do Coice. Ele é jumento, é? É, ele dá uns coisinhos na cara dele. Tá coisinho na turbina. Tá coisinho na turbina. Tá coisinho na turbina. Me dá um abraço para o senhor que é a boca de chivaco. Ei, boca de sonha. Olha aí, olha aí. É cobrar, cobrar, fulera. É, pode rir. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Alguém dele quer falar. Opa, não, é porque eu estou ligando. É, você me dá aí o sinal de faixa, por favor. Não. Aí não é um faixa, não? Não, é um celular. Ei, cuida aí, porque eu estou querendo passar um faixa. Não, aqui eu não tenho computador. Não tenho sinal, eu não tenho como passar faixa para ir. Não, eu que vou passar para ir. Aí não é um faixa, né? É um celular. Não, aí é um faixa que tem um rolo de papel apertando o botão verde e passar documento. Não, rapaz, eu não tenho aqui. Eu estou falando só com um aparelhinho de... Um celular bem pequenininho. Ah, eu tenho que ter muita paciência. Brincadeira o negócio desse. As pessoas compram as coisas e não sabem mexer. Por que o senhor não me deu sinal de faixa, hein? Porque eu não tenho sinal de faixa. Homem, é só apertar aí no botão verde. Aperta aí, vá. O sinal... Ó, eu não... No meu celular não tem nenhum botão verde. Ei, compra um jogo então para você. Como é que não tem um botão verde? Está aí. É só você apertar que o documento sai. Como é? Eu digo, é só você apertar aí. Eu vou ensinar. Você bota o papel, aperta no botão verde, aí sai o documento. Pô, faz o seguinte. Estou... Estou perto da tua mãe, cabra sem vergonha. Me faça o favor de me deixar em caixa. Ei, me deu sinal de faixa. Pega no... Da tua mãe, cabra sem vergonha. Pega o papel, bota aí que o documento sai. Pega no... No... Da tua mãe, cabra sem vergonha. Ó, que cuxa, me deu sinal. Ó, bicha nojenta trivida, tenha vergonha só é. Mamãe, como é que eu vou? Confundir o celular bem pequenininho com o negócio desse... É, é, é. É, é. É. Não cadbas para você www. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto